Gente, vocês estão me escutando, gente? Você vê como é que eu vou gravar esse vídeo, não sei como é que vai sair Na dúvida, gente, eu aumento o volume, tá? Porque eu acho que eu vou falar um pouco baixo Porque esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando no meu quarto, novo Eu estava pra gravar esse vídeo já faz, ó Só que eu entrei no quarto e eu falei assim, meu Deus Não consigo conviver nesse lugar porque tá um mojo O chão tava com mais cabelo do que agora A parede tava imunda, né, cheia de óleo Exaustor, podre Batizei ele de Chernobyl, né, exaustor Chernobyl Eu achei caca de nariz até na cortina e na parede Que eu tive que limpar Fiquei longe até de pisar no chão, vocês acreditam? Eu não consegui fazer nada nesse quarto aqui Até limpar todas as coisas Agora que tá um pouco mais limpo, eu consigo morar aqui dentro Eu consigo viver aqui e gravar vídeo pra vocês, graças a Deus Só falando um adendo aqui, não liguem pra minha, pro meu cabelo aqui Tô bagunçada, minha cara de cansada Acabei de me mudar, sim, estou morando em Tóquio Pra você, eu sei que vocês acabaram de ler no título, é meio que óbvio Mas, né, quem me acompanha desde o começo desse canal aqui Já sabe que eu sempre quis ser, assim, mais independente Eu fui conquistando isso aos poucos Principalmente ano passado, quando eu comecei a vir pra Tóquio E pra Osaka, e pra Kyoto, né Fui conquistando ali aquela independência aos pouquinhos Só faltava mesmo eu sair de casa Mas por que que eu resolvi me mudar, assim, repentinamente? Bom, a minha amiga Liana me jogou, assim, no ar Não uma proposta de trabalho, mas ela tá sempre me chamando, assim Pra vir tirar umas fotos aqui em Tóquio Sugere eu trabalhar com fotografia aqui em Tóquio Como ela faz, e ela é muito boa Eu sempre fiquei, assim, meio que na dúvida Sabe aquele medinho de Ai, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei Né, eu não sei nada de Tóquio, por que que eu vou pra Tóquio? Eu não sei, eu não sei das coisas Eu não sei o que aconteceu em janeiro, fevereiro Mas eu decidi dar um up na minha vida Comecei a me analisar Não sei se vocês já viram o vídeo lá Que eu estou me analisando E agora eu tô, tipo, numa fase nova Eu precisava muito começar a conhecer pessoas novas Não, assim, pra fazer amizade e todas as coisas Mas por ser mais sociável mesmo, sabe Eu sempre fui muito caseira Comecei a ter aquelas crises de ansiedade Então foi tudo muito pesado, assim No final do ano passado Então, pra começar uma nova fase Oficialmente Eu resolvi me mudar pra um novo lugar Eu nem acredito que eu tô em Tóquio ainda Nossa, eu tô de pijama gravando esse vídeo Eu tô muito... Eu tô me sentindo muito estranha de pijama gravando esse vídeo Mas vamos continuar o vídeo aqui Como é que eu fiz pra vir pra Tóquio? Eu juntei um dinheirinho Mais ou menos uns três meses, no mínimo Depois que eu juntei meu dinheirinho Eu comecei a procurar uma share house O que é share house? É uma casa compartilhada com outras pessoas De outras nacionalidades No momento eu estou numa share house Que, né, tem mulheres e homens Mais homens, na verdade De mulher só tem eu e mais uma menina Mas pode ser que chegue mais outras pessoas Porque tem alguns quadros vazios Pra achar essa share house que eu tô aqui agora Foi uma dor de cabeça imensa Eu não fazia ideia de como funcionava o processo Mas consegui com que tudo deu certo A parte difícil foi encontrar uma que tivesse vaga Teve uma semana que eu já tinha visto várias share houses E já tinha entrado em contato com duas Só que aí essas duas estavam um pouco caras E aí eu resolvi procurar em um outro site Também vi várias share houses Quis visitar uma ou duas Depois que eu chegasse aqui Só que o sistema de share house Eu não sei se é pra todas Mas eu acredito que seja pra todas Funciona assim Quando você for ver o lugar Quando você for visitar Você tem que ter em mente Que você está indo visitar aquele lugar Mas que aquele lugar não está reservado para você Outra pessoa pode fechar contrato com a companhia das casas ali Enquanto você está vendo o quarto, a casa Eles não podem reservar Só porque você está querendo ver a casa primeiro, sabe? Trem de novo E aí eu já tinha achado algumas Só que eu fiquei com aquilo na cabeça Não é melhor eu ir ver o quarto E ver a casa antes de alugar Na verdade é o mais correto a se fazer, né? Você ver as coisas antes de alugar Porque você não sabe como é que é O lugar pode ser horrível Pode ser ruim Pode ser mal localizado O bairro pode não ser legal Só que eu estava com tanta pressa De achar uma share house De conseguir logo Que eu encontrei essa daqui E aí eu falei Vai, essa mesmo Porque eu estou com pressa Se demorasse mais um pouco Eu acho que eu realmente não teria vindo É barato onde eu estou morando? Não Mas tem pia E tem geladeira E tem fogão Então Eu acho que é um preço ok Que eu estou pagando Por isso que eu Falei Ok Vai esse mesmo Sem precisar visitar Porque eu estava com pressa de vir Na verdade Já era para eu estar aqui No começo do mês Tipo dia 5 Eu já queria estar aqui já Mas acabou atrasando Porque eu não estava conseguindo achar uma share house Que prestasse E aí eu decidi ficar com essa mesmo Tá? Entrei em contato com eles Consegui depositar Fazer as coisas tudo certinho A passagem para o ônibus Que não foi nada baratinho Quando eu cheguei aqui Eu não cheguei no dia exato Que eu ia pegar a chave Eu não me mudei direto para cá Eu fiquei alguns dias na casa da minha amiga E mesmo ficando só dois dias na casa dela Eu me senti um pouco desconfortável Primeiro que eu não estou mais no estado Na província de Aitken Segundo que eu não estou na minha casa E terceiro que ela é casada Eu não conhecia o marido dela Eu só conhecia ela No primeiro dia Eu não consegui dormir nada Não rolou Eu dormi Sabe quando você dorme assim? Mas você ainda está consciente das coisas que estão acontecendo? No dia seguinte eu estava cansadona Nessa noite eu consegui Capotar Não consegui aguentar Acho que eu dormi umas 10 horas Enfim, no dia seguinte Fui lá no escritório da casa Pegar a chave Fiquei lá uns 40 minutos 45 minutos Para receber toda a orientação Ouvir todas as regras da casa Assinar contrato Todas essas coisas burocráticas Chatas mesmo E a minha amiga não foi comigo Só que esse dia Foi muito difícil Sozinha Como para mim tudo novidade Tudo está sendo difícil agora, sabe? No começo é sempre difícil para todo mundo Eu acho Primeira experiência morando sozinha Mas para mim Foi difícil Por quê? Trazer essa daqui Sofri Eu e a minha amiga, né? Porque quando eu cheguei Ela foi me buscar E aí eu estava com essa mala gigante aqui Eu tive que ir A gente foi até a casa dela Levando essa mala Fazendo baldeação Acho que umas 2 horas Mais ou menos de trem A gente sofreu para levar nós duas juntas E eu vim Sozinha dessa vez Até o escritório Deixei a mala na estação Que tem um armário Um locker Eu não sei como é que fala em português É armário, gente Tinha um negócio lá para guardar as malas Entendeu? Na estação Fui lá Quase que o negócio não entra Quase que a mala não vai Dentro do negócio Mas eu consegui Deixei lá guardadinho Fui para a reuniãozinha lá Depois eu voltei Catei a mala e trouxe para cá Essa mala aqui Tem literalmente a metade do meu tamanho E agora No momento que ela está cheia Eu estou levando a minha vida aqui dentro Todas as minhas coisas estão aqui dentro Tudo Exatamente Tudo Deve estar pesando mais de uns 20kg Não sei Para mais Eu poderia ter mandado pelo correio Só que eu achei Que não era tão necessário assim Não sei Não achei que a mala fosse ficar tão pesada Quanto está Quando eu cheguei E a minha amiga E eu tivemos essa dificuldade Para levar Entrar no trem E sair do trem Fazer baldeação Até a casa dela Eu percebi o quanto ia ser difícil Eu trazer sozinha Para essa casa aqui E aí a gente resolveu Tentar Mandar pelo correio Que não é barato Mas Vendo a dificuldade que foi Eu falei Amiga Talvez seja melhor Mas quando a gente procurou A gente ficou sabendo que A mala leva dois dias para chegar A gente procurou um dia antes De eu me mudar para cá Ou seja Quando eu viesse A mala ia chegar só no dia seguinte Entendeu E eu não podia chegar nessa casa Sem as minhas coisas E aí eu trouxe sozinha a minha mala E foi sofrido Mas Na força do Hulk aqui A gente conseguiu Gente Eu moro no segundo andar Eu consegui subir Um ano inteiro de escada Com isso aqui Com as duas mãos sim Morrendo Mas eu consegui Nossa Eu me senti muito Powerful Eu descobri Que eu sou forte Eu nem sabia Que eu era tão forte assim Mas Gente Eu sou muito forte Apesar de estar tão cansada Chegando em casa Eu ainda tive que sair de novo Fazer compras Porque Como aqui tem fogão E Né Vou Cozinhar todo dia Para mim Vou comer Vou ficar gastando Na rua No restaurante Não Eu posso muito bem Comprar as minhas coisas Cozinhar para mim mesma E é o que eu estou fazendo agora Fui no mercado Comprar panela Porque é um fogão diferente Que não é aquele fogão Que é Com fogo É aquele de indução Sabe Que é uma chapa Assim Ele vai esquentando Eu não sei como é que fala Eu acho que eu gastei Horrores Porque tudo isso daqui Que está aqui Eu comprei Algumas coisas ali Eu comprei também Todo mundo que mora Sozinho hoje em dia E passou por essa Primeira experiência Sabe Quanto a gente gasta No primeiro mês Eu nem calculei ainda Quanto é que eu gastei Até agora Mas eu acho Que foi bastante Eu comprei a maior parte das coisas Ainda faltam algumas Mas pelo menos Com as coisas que eu tenho agora Eu já consegui me estabilizar O próximo passo agora É arranjar um emprego Começarei a procurar Semana que vem E trazer mais conteúdo Para vocês aqui do canal Sim Porque agora Que eu estou numa nova cidade Vocês acham que eu não vou gravar vídeo Lógico que não É óbvio Óbvio Que eu vou gravar O máximo que eu puder Vai ter muito conteúdo aqui do canal Enfim gente Para encerrar Agora mais do que nunca Eu preciso da ajuda de vocês Não só para continuar assistindo Os meus vídeos Para ter o dinheirinho assim No final do mês Mas Eu preciso da ajuda de vocês Para saber O que vocês querem assistir O que vocês querem ver De novidade aqui no canal Então se você chegou aqui agora Eu não vou pedir para você Se inscrever Tá bom Eu vou pedir para você assistir Mais alguns vídeos Que eu tenho aqui no canal Aí se você gostar Você já se inscreve Não esquece de deixar o like Para o YouTube Saber que você quer assistir meus vídeos E continuar te entregando Os meus vídeos Os próximos Que vão ser muito mais legais Do que esse Que eu estou fazendo agora No caso Que é só um update Enfim gente É isso Muito obrigada para você Que está assistindo esse vídeo Até agora Um beijo para você Que assistiu até o final E até o próximo vídeo Tchau Eu estou com um pouco de vergonha De estar gravando esse vídeo Na verdade Eu não sei quem é que mora aqui Eu não sei quem é que mora aqui Eu não sei se eles estão conseguindo me ouvir Mas assim Vamos ter que ficar acostumados Porque eu vou gravar Bastante nesse quarto Tá Então Vizinhos Olá Tchau 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 Tchau